Saudações Netwebáticas, sejam então bem vindos aqui ao meu canal do Youtube E não é nada mais, nada mais, nada mais, nada mais, nada mais, nada mais que o quê? Rachidinklack, uma dimensão à parte, portanto, eu estou aqui no menu Vamos carregar o jogo e vocês vejam rapidamente de daqui para o jogo Continuar Já estamos a jogar, uau, não há loadings nesta console Portanto, eu também fui um bocado nabo Ok Vamos fazer isso Ok, eu vou fazer isso Ahhhh Uau 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 Outra dimensão Isto é o teu blizzard? Não, mas podemos encontrar quase de fácil em tacto aqui Devemos procurar os mineiros. Ok, já sei. Exatamente. Temos aqui os nossos fogos. Ok, vamos ver aqui a nossa bolinha de fogo. Que é assim, com um ricochete. Aqui. Ok, pode ser assim. Ok, está fechada. Ok. 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 E aí E aí O O O O O O O O que foi isto? A atividade sismica Possivelmente causada pelas barreiras desgastadas entre dimensões To mim, que diceses isso? A vista das instalações Combinamento de segurança O que foi isto? A atividade sismica Temos de chegar ao outro lado da janela Para ativar o desconfinamento Desconfinamento Sim, a instabilidade está a piorar Deve ser por isso que as operações mineiras estão paradas Ok, no máximo Vamos melhorar aqui qualquer coisa Deixa eu andar para melhorar mais Coisa do coço Nem pulga H Executora Colchete Ah, não tem mais Ok Gritânio Ok, para bater ali de certeza O que é isto? O que é isto? Ó A minha mente? Está bem? A tua Se te ajuda Acabei de descobrir que há uma dimensão onde Blizzard está intacto Se o planeta não tivesse sido destruído A nossa espia tinha razão destrói a Lomba em nome do nosso Imperador A Lomba em nome do S.A.R.I.A.R.I.A.R.I.A.R. Boa lá No excessivo Está feito Está feito Então como é que vamos obter o quarto de fase? Devemos falar com um mineiro ou um engenheiro na dimensão intacta. O que é que se faz aqui? Estamos trancados. Sério? Está boa. Tudo bem. Supostamente agora temos isto. Vamos para aqui. Ok. A atividade sísmica destruiu a ponte. Parece que temos de ir pelo caminho mais longe. Os Curtais Lava até são focos quando não tentam pensar-nos todos eles. Ou seja, nunca. Ok. Ok, ok, vamos suar o boss, vamos suar o boss, oh, calma, calma. Ok, vamos suar o boss, oh, calma, calma, calma. Ok, vamos suar o boss, oh, calma, calma. Ok, vamos suar o boss, oh, calma. Ok, vamos suar o boss, oh, calma, 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 calma. Ok, vamos suar o boss, oh, calma, 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 calma. Ok, vamos suar o boss, oh, calma, 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 calma. Ah, isto é o centro da operação mineira. talvez alguém aqui nos possa levar a perfuradora o posto de sondagem do engenheiro-chefe deve ser uma grande confusão o que quer que tenha acontecido a blizzard na minha dimensão pode acontecer nesta se vejo para aqueles lados podes procurar a chefe ela já devia ter voltado com os ingredientes há uma hora não sei se magoou sim posso ver se vejo e obrigada galera Ok É isso mesmo? 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 Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok. 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 Aqui são as munições. Aspirador! Aspirador! Magnífico! Sim, sim, sim! A bebida será um hidromel de magma surpificado. Mas os mineiros também merecem uma sobremesa. Com isso, temos de sofrer uma última vez que comece a extração final! A BASTUR! O que o que nós vamos fazer é que a BASTUR! O que é isso? Seis, esqueça de ser uma pessoa Estou aqui no respirador A nossa obra prima Está quase Fiz outra Centro romperos Fogo H Fiz 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí Se 찾아 E aí ... ... Ai, o que é que ela foi? Local, desconhecido Marcos de vida, desconhecidas Tropical Destrui Um presente da minha dimensão para a tua Agora vou reduzir o acercado Fiz bom 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 Ok, aqui Just aqui Ok ok O que é que a qualidade convencional pode ter afetado a perfuradora? O que é que isso quer dizer? Sendo o meu melhor amigo, não quero que te preocupes. Por isso não vou explicar agora. Em vez disso, música espontânea. Bem pessoal, ficamos por aqui. Não percam até o próximo episódio. Desta vez estivemos aqui com a Engenheira Chefe. E derrotamos agora aqui o box. Agora vamos usar Ashwil Clank para resolver então esta situação. Até ao próximo episódio. Não esqueças de deixar o teu like, partilha, comenta. O internetware is off.